Mas deu certo, não é? Como o pastor Juliano falou, eu sou professor de seminário há 22 anos, já ministrei várias matérias lá, mas, nos últimos 15 anos, eu tenho ministrado matérias na área de história da igreja e de pregação. Eu assumi a pasta de homilética em 2005, se eu não me engano, substituindo um professor muito melhor que eu para dar essa matéria, e o seminário não quis trocar mais depois disso, estamos lá ministrando essa matéria. Recentemente, assumi também a cadeira de história da IPB, e essa é a razão por que escrevi esse livro sobre a história da IPB em Goiás, e a minha contribuição para a história da IPB no nosso país. Eu quero convidar os irmãos para um outro assunto que não tem nada, não tem muito a ver com a história, mas que é um dos focos da nossa vida ministerial, que é a exposição da palavra Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Lucas, capítulo 29, capítulo 9, a partir do verso 28 até o 45. Recentemente, eu terminei uma série expositiva sobre o ministério galileu de Jesus segundo o evangelho de Lucas. Foram 25 exposições, eu demorei um pouco mais de um ano e dois meses para fazê-los lá na Vila Nova. Então, esse sermão é o penúltimo, esse parágrafo é o penúltimo sermão que eu fiz na série toda, que eu coloquei o título de Vem Comigo. O ministério de Jesus na Galiléia durou mais ou menos um ano e meio e ele corresponde ao período da vida de Jesus que foi chamado de o período da popularidade, quando ele fazia muitos milagres, quando ele ensinava de cidade em cidade, vila em vila, e ia a Jerusalém uma vez por ano por causa das festas religiosas e ele as cumpria. O evangelho de Lucas, então, expõe a vida de Jesus na Galiléia e a Galiléia era uma das regiões mais pobres do Império Romano naquela época, apesar de que os melhores vinhedos do mundo naquela época, que produziam vinho e que o próprio César gostava de beber deles, eram produzidos ali também na Galiléia. Mas, apesar disso, o povo era muito pobre e vivia em baixíssimas condições de vida. E o Senhor Jesus escolheu começar o seu ministério exatamente no meio dessas pessoas, para ser a luz do mundo, conforme ele mesmo diz em João, capítulo 8, e para trazer o evangelho às pessoas. Eu quero ler, então, a partir do verso 28. Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, as palavras que diziam que ali naquele grupo haviam pessoas que não passariam pela morte sem ver a sua glória. Então, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A palavra no original aqui é Êxodo. Falavam do seu Êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas. Uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convunciona-o até espumar e dificilmente o deixa. Depois de o ter quebrantado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando ele se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele entre vós, por aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não andava, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra e ela é a verdade. E o Senhor a deixou para nós para ser nossa única regra de fé e de conduta. Por isso, pedimos que o teu Espírito Santo, que habita em nós e habita a tua igreja, faça iluminar a tua palavra nos nossos entendimentos e corações. Que a tua palavra flua com facilidade da minha boca e que ela seja entendida com tranquilidade pelo teu povo. Permita-nos, Senhor Deus, nos deliciar com a tua palavra nessa noite para que ela nos abençoe. E levanta o Senhor mesmo a tua mão para abençoar a tua igreja aqui em Rio Verde. Nós oramos pedindo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, então, Lucas é um dos evangelhos. Uma das primeiras grandes perguntas teológicas da história da igreja é a seguinte. Por que são quatro evangelhos? E uma das primeiras respostas, uma das primeiras tentativas de responder a essa pergunta nos foi dada por Irineu de Leão por volta do ano 180 quando ele escreveu um livro grosso em português chamado Contra as Heresias. Ele disse o seguinte. São quatro evangelhos porque são quatro pontos cardeais. O norte, o sul, o leste e o oeste. Essa foi a resposta dele. Ou porque são quatro os ventos que sopram sobre a terra. O vento do norte, o vento do sul, o vento do leste, o vento do oeste. Essa foi a primeira resposta para essa pergunta. Parece que não cola muito no século XXI uma resposta como essa. Porém, no decorrer dos séculos, a igreja veio se debatendo com isso e as respostas foram se encontrando. Nós temos quatro evangelhos porque cada um deles foi enviado para um povo diferente. Mateus foi enviado para os judeus a fim de mostrar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. A grande característica de Mateus é mostrar os discursos de Jesus. O Sermão do Monte está lá. E, inúmeras vezes, ele cita textos do Antigo Testamento mostrando que eles se cumprem e se cumpriram em Jesus Cristo. Marcos foi escrito para os romanos, aquele povo que dominava a Palestina na época do Evangelho de Jesus. E ele mostra que Jesus é o servo, o servo que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 10, versículo 45. Na minha opinião, o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais político dos quatro. Porque ele é destinado àqueles que governam. Àqueles que tinham o governo de Israel nas suas mãos e que dominavam opressivamente a nação. Marcos responde para nós, através da vida e do ministério de Jesus, para que serve o poder. O poder não serve para oprimir, o poder não serve para dominar, o poder serve para servir. E aquele que é o mais poderoso de todos, em vez de vir humilhar as pessoas e oprimi-las, ele veio libertá-las da escravidão do pecado, da escravidão dos homens, para serem servos de Deus. E a servidão de Deus é totalmente diferente da servidão do Império Romano. A servidão de Deus nos liberta. Aquele que o Filho libertar, esse verdadeiramente será livre. O poder não é para dominar, o poder é para servir. Por isso, ele vai dizer que aquele que acha que é grande deve ser o menor. Porque o menor é que é o grande no reino dos céus. João foi escrito de forma geral para a igreja. E o grande objetivo de João era falar sobre a divindade de Jesus. Ele é o grande eu sou. O pão, ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele faz o milagre da pesca maravilhosa, lá no capítulo 21, e os discípulos não o reconhecem imediatamente, e ele então diz, joguem a rede do lado tal do barco, e eles pescam 153 grandes peixes, a ponto de os barcos quase se afundarem. Então, eles percebem que é Jesus. E João quase que termina o evangelho ali ao dizer que ninguém precisava perguntar quem era, pois todos sabiam que era Jesus. Ou todos sabiam que era o Senhor. Quem é Jesus? É a grande pergunta. E a resposta de João é que este Jesus é o Deus que veio nos salvar, assim como ele veio libertar Israel lá na época do êxodo. E Lucas? Lucas foi escrito para os gregos. Os gregos proclamavam as perfeições humanas. E Lucas, então, escreve para os gregos para mostrar que Jesus é o grande homem perfeito. Jesus é o homem perfeito que veio libertar os seres humanos dos seus pecados. Ele veio padecer numa cruz para pagar os seus pecados. Ele veio viver com os seres humanos. Ele veio comer com eles. Ele veio morar com eles. Ele veio andar com eles. Ele veio viver entre nós. Mas o que é fantástico no evangelho de Lucas é que Lucas enfatiza bastante a plena humanidade de Jesus sem, em momentos, sequer esquecer da sua divindade. Lucas não é um e-bionita que, na época em que o evangelho foi escrito, 50 anos depois em que seu evangelho foi escrito, os e-bionitas diziam que Jesus não era Deus. Ele era apenas um homem bom que estava entre nós. Mas Lucas também nos mostra que Jesus não era um docetista. Os docetistas que viveram um pouco depois dos e-bionitas diziam que Jesus não era plenamente humano. A sua encarnação era apenas uma aparência, uma imagem refletida. Que Ele era somente divino, mas não humano. E os docetistas, que eram gregos, diziam isso porque os gregos acreditavam que a matéria, o corpo, é mau. E o espírito é bom. E que nós somos seres humanos que temos uma alma presa dentro de um corpo como se ele fosse um cárcere. E que a verdadeira salvação é quando a alma é livre do corpo. Lucas nos mostra que não há nada de mal na matéria. A matéria é boa porque foi Deus quem a criou. E ele mostra isso exatamente na encarnação do seu filho. Jesus se encarna na matéria e ele não peca. Sem cometer qualquer pecado. Então, Lucas, a partir da humanidade de Jesus, ele nos encaminha em direção à sua divindade. E ele faz isso de forma muito didática aqui no Ministério Galileu. Quando começa lá na narrativa da sua infância, dizendo que ele foi um menino normal, que nasceu no meio de uma família normal, que foi criado por pais normais, e que, apesar disso, foi uma criança e não pecou, foi um adolescente e não pecou, foi um jovem da UMP e não pecou, até se tornar adulto, para, então, cumprir o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Lucas nos mostra que é possível, sim, ter uma infância consagrada a Deus. Que é possível, sim, ter uma juventude consagrada a Deus. E Jesus é o nosso modelo desde pequeno. Essa história de adolescente ficar falando palavrão não é normal e nem cultural, é pecado. Jesus não era adolescente desse jeito. E ele é o modelo do idoso e também do adolescente. Ele é o modelo de todos nós para toda a nossa vida. E Lucas, então, começa a dizer que, como filho, ele obedecia os seus pais, capítulo 3. Então, ele é batizado e é levado para o deserto, e lá no deserto ele é tentado, ele vence a tentação. E Lucas, então, começa a narrativa do ministério galileu, capítulo 3, versículo 14, ao dizer que, no poder do Espírito, Jesus sai daquele deserto. E, ao dizer que Jesus anda no poder do Espírito, Lucas enfatiza mais uma vez a sua humanidade. Como ser humano, ele aprendeu a viver e andar nessa terra em submissão e dependência ao Espírito Santo. E Lucas mostra essa humanidade de Jesus dessa forma, na dependência do Espírito. E uma das formas e maneiras que ele mostra isso com mais intensidade, é a vida de oração de Jesus. Lucas mostra Jesus orando 11 vezes. Esse texto que nós lemos diz que ele se separou com Pedro, João e Tiago, para orar. E ele narra duas parábolas de Jesus a respeito da oração. Aquela parábola do juiz, Inico, que tem que julgar a causa da viúva, é uma das parábolas sobre a oração. E aquela parábola do fariseu e do publicano, que também é sobre a oração. E aí, quando nós lemos o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, ele mostra que a igreja orava 33 vezes. 11 vezes Jesus orou, 33 vezes a igreja ora no livro de Atos. Com quem a igreja aprendeu a orar? Lucas, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Um dos discípulos viu o Senhor Jesus orando e se aproximou dele e disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E é interessante que foi um, e a Bíblia não diz qual foi, mas ele pediu para todos, ensina-nos a orar. E é nesse episódio que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas. E à medida em que você vai acompanhando o Evangelho de Lucas, e o ministério galileu vai do capítulo 3 até o final do capítulo 9, versículo 51, quando o texto diz que Jesus manifesta no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai morrer numa cruz. E, a partir, então, do capítulo 9, versículo 51 até 19, final do capítulo 18, versículo 55, mais ou menos, nós temos a narrativa da viagem, Jesus subindo para Jerusalém. Mas ele constrói isso aqui. Quando nós lemos o ministério galileu e ele enfatiza a humanidade de Jesus, ele termina o ministério galileu mostrando que esse Jesus, que é homem, também é Deus. E ele faz isso no capítulo 8. No capítulo 8, Jesus faz quatro milagres. Ele acalma a tempestade. Jesus é senhor sobre todos os fenômenos naturais. Ele expulsa demônios. Ele é senhor sobre todo o mundo espiritual. Ele cura uma mulher enferma há 12 anos de uma enfermidade que os médicos não conseguem curar. Ele é senhor das nossas enfermidades. E ele ressuscita uma menina de 12 anos de idade. Ele é o senhor sobre a vida e sobre a morte. Todo judeu acreditava que somente Deus poderia ressuscitar uma pessoa dos mortos. E Jesus fez isso. De modo que, à medida em que os discípulos vão seguindo aquele homem bom que eles conheceram lá no mar da Galileia, eles vão percebendo que aquele homem não é somente bom, ele é mais do que isso. Ele é Deus. De modo que, quando nós terminamos a leitura do capítulo 8 de Lucas, estamos convencidos de que Jesus não é apenas um homem bom. Ele é Deus. E ele veio até nós. Então, Lucas abre o capítulo 9. Todo mundo aqui já leu a Bíblia inteira, pelo menos umas quatro vezes, sabe do que trata o capítulo 9, não sabe? Discipulado. É no capítulo 9 que Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para onde que Jesus vai? Jesus vai para Jerusalém. O que que espera Jesus em Jerusalém? Cruz. É preciso ir para Jerusalém para ver o que Deus veio fazer por nós para nos salvar. E eles vão. E eles conhecem o Evangelho de forma completa. Agora, esse evento que nós lemos aqui, da transfiguração, ele é central no Evangelho. Jesus havia dito uma semana antes que algumas pessoas que ali estavam não passariam pela morte sem ver a sua glória. Muitos teólogos debatem o que seria ver a sua glória. E alguns falam, é ver a cruz, lá em Jerusalém. Outros falam, é ver a ressurreição. Outros ainda falam, não, é ver a ascensão de Jesus. No entanto, o próprio texto diz que quando houve aquela luz e Jesus resplandeceu, ele se transfigurou, Pedro, João e Tiago viram a sua glória. E Pedro ficou tão marcado por esse evento que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, quando ele expõe as três bases do Evangelho, ele usa esse evento para falar sobre uma delas. Ele diz que o Evangelho está baseado no testemunho apostólico. Ou seja, o Evangelho está baseado naquilo que os apóstolos viram. E Pedro diz, lá em 2 Pedro 1, 16, 17, 18, que eu vi a glória de Jesus lá no Monte Santo. Ele está falando da transfiguração. Depois ele diz que o Evangelho está baseado no cumprimento das profecias. E as profecias se cumprem em Jesus Cristo. E, por fim, ele diz que o Evangelho está baseado nas Escrituras, porque Deus nos deu a sua palavra por meio de homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. O testemunho apostólico, o cumprimento das profecias e a revelação nas Escrituras são as três bases da sua fé que fazem com que você seja um cristão, uma mulher cristã. E nós precisamos nos afirmar a isso. Quando nós vemos a transfiguração, então, o que acontece aqui? Jesus é transfigurado e aparecem dois personagens lá do Antigo Testamento. Elias, que não havia passado pela morte, havia sido arrebatado, e Moisés, que era o legislador, aquele que Deus usou para escrever a lei. E eles vêm para conversar com Jesus a respeito de um assunto muito específico, a sua partida. O ministério galileu está acabando. Agora é hora de começar uma nova fase. Vamos para Jerusalém. Vamos concluir a obra. Quando Jesus começa a subir para Jerusalém, começa a grande controvérsia com os fariseus, os escribas, os herodianos e aquela turma toda. E aí termina o ano da popularidade e começa o ano da oposição. E aí eles passam a se opor a Jesus, se opor a Jesus até que ele seja traído, crucificado e depois ressurge. Então, o que nós temos aqui nesse texto que eu li? Nós temos a conclusão do ministério galileu. E é interessante, quem gosta de ler poemas, romances, o romance sempre vai até um clímax. O clímax do evangelho de Lucas é o final do capítulo 8. Jesus é Deus, ele ressuscitou a menina. E aí ele trata do discipulado. E quando ele termina a sua exposição e o seu ensinamento sobre o discipulado, ele termina num tom triste. Porque no final do ministério galileu aparecem quatro problemas com os seus discípulos que ele vai ter que resolver no caminho para Jerusalém. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses quatro problemas que surgiram no meio dos discípulos. Então, Lucas agora ajunta quatro incidentes curtos em que demonstra a falta de fé dos discípulos, sua lentidão em aprender, seu orgulho e a sua intolerância. É uma sequência impressionante e faz uma conclusão triste à sua sessão galileia, ou o ministério galileu. Os discípulos têm muita coisa para aprender. E esse é o tema que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos aqui. Como discípulos de Cristo, nós temos muito que aprender. Porque estamos seguindo Jesus e nesse seguir a Jesus, nós temos problemas para resolver. E esses problemas dizem respeito a como nós vivemos juntos no discipulado do Senhor Jesus. O primeiro problema é que surge um rapaz possesso de um demônio, versículo 37 a versículo 43, no dia seguinte à transfiguração. Eles estão lá no monte, e aí parece que foi Pedro que compôs aquele cântico que a gente canta, bom estarmos aqui louvando a Deus, porque ele diz, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, esse acampamento é melhor do que o encontro da fé reformada, que vai acontecer no dia 14 a 16 de novembro. E vai ser uma para Moisés, vai ser uma para Elias, vai ser uma para o Senhor, os três pleletores desse memorável acampamento cristão. Nós vamos ouvir sobre a lei, nós vamos ouvir sobre o arrebatamento, e nós vamos ouvir sobre a glória de Deus. Aleluia. E mal Pedro fala algo parecido com isso, e puf, só tem Jesus ali. Mas eles ouviram uma voz, e a voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O verbo ouvir não está no sentido de que Deus ouviu Jesus, eu, Deus, ouvi meu filho Jesus. Não, é um imperativo, a ele vocês devem ouvir. A ele ouvi. É a mensagem que Deus deixa para os apóstolos, ali no monte da transfiguração. Ouçam a palavra que está na boca do meu filho. Aprendam a prestar atenção nas coisas que ele diz e ensina. Eles terminam aquele momento maravilhoso, voltam junto dos demais apóstolos, e discípulos. E, como diz o Abeluz, o administrador da primeira igreja de Goiânia, no outro dia é preto na folhinha, todo mundo tem que trabalhar. E o que aparece é um endemoniado. Nós somos prediterianos, não temos dificuldade nenhuma de crer e dizer que reconhecemos e sabemos que há muitos demônios por aí, e que, de vez em quando, uma hora ou outra, eles possuem pessoas, e essas pessoas passam pelo nosso caminho, nós devemos orar por elas e mandar os demônios embora. Não temos dificuldade com isso. Nós temos mais dificuldade quando eles aparecem no nosso meio. Aí tem muita gente que sai correndo para tudo quanto é lado, achando que o demônio vai contar a sua vida secreta para todo mundo ali, e se esquece que o demônio é o principal dos mentirosos, na maioria das vezes. Nós cremos que o demônio, quando aparece, tem que ser mandado embora, porque era isso que Jesus fazia. Jesus não entrevistava demônio. Ele os mandava embora. Mas acontece algo aqui diferente. Poucos meses antes, Jesus havia enviado seus discípulos para pregar o Evangelho e lhes tinha dado autoridade para expulsar demônios. E aí eles confrontam esse rapaz endemoniado e nada. Fracasso total. Quando você lê o texto e o homem diz em alta voz, desesperado, gritando para Jesus, eu pedi aos seus discípulos e eles não conseguiram. Um autor que eu li diz que o texto tem o sentido de ter pedido para cada um deles, ou seja, cada um deles tentou expulsar o demônio. É mais ou menos como aquele negócio quando alguém vai bater o pênalti ali na quadra de futebol e o camarada diz, deixa comigo. E ele vai lá e chuta para fora. Aí o outro, você não sabe, eu é que sei. Deixa comigo. E ele vai e chuta na trave. Aí aparece um terceiro, vocês dois são os piores dos piores, a vergonha da comunidade. Eu vou fazer o gol. E ele, então, chuta na mão do goleiro. Foi isso que aconteceu com os apóstolos naquele dia. Cada um tentou, segundo a autoridade que havia recebido de Jesus, segundo a confiança de que estava fazendo a vontade de Deus, segundo a esperança e a expectativa de que o demônio iria embora. E não aconteceu isso. E Lucas deixa bem claro que eles tentaram. O foco de Lucas aqui é no plural. De que muitas vezes nós temos coisas a fazer na igreja e nós acabamos achando que vamos conseguir e não conseguimos. Ser igreja não é tão simples como muitas pessoas pintam. Conviver na igreja, trabalhar juntos, ter que oferecer o nosso serviço à comunidade, não é algo tão simples e que a gente pode, de forma soberba, dizer deixa comigo que eu resolvo. Eu fui pastor de uma igreja, lá tinha um presbítero muito amado, muito querido, muito idoso, e ele colocava o guarda-chuva dele de pendurado no braço. E a gente tinha reunião do conselho, discutia, votava, determinava, tomava uma resolução. Aí, no outro dia, 7h25 da manhã, ele batia na minha porta. É, hein, pastor? Aquele assunto que a gente resolveu ontem, deixa comigo, deixa comigo, eu resolvo. Vai trazer preocupação para o senhor? Deixa que eu resolvo, pode deixar comigo. E eu dizia para ele, não, meu irmão, é decisão do conselho. Está resolvido, é o que o conselho decidiu que a gente vai fazer. Mas, hein, pastor? Pode deixar que eu resolvo. Não, nós vamos deixar para o senhor resolver, não. Nós vamos seguir a decisão do conselho. Mês seguinte, reunião do conselho, 7h25 da manhã, ele batia na minha porta. Mas, hein, pastor? Aquela decisão de ontem, deixa que eu resolvo. A gente não tem dinheiro, não vai dar certo, vai faltar dinheiro. Nós estamos no mês de fevereiro, e ele falava assim, vai faltar dinheiro para o senhor descer terceiro, pastor? Não, meu irmão, nós estamos em fevereiro, vai dar certo, a arrecadação vai melhorar, e a gente vai dar conta de pagar aquele boleto lá. Pode ficar tranquilo. Da terceira vez, ele não foi mais. Mas acontece isso muitas vezes na igreja. Deixa que eu resolvo. Deixa comigo. Deixa eu fazer do meu jeito. E a gente precisa entender que não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. A ele ouvir. Nós precisamos voltar à palavra e aprender a fazer o que a palavra ensina. E nós precisamos aprender que jamais seremos vitoriosos se não dependermos do nosso Salvador. Jesus dependia de Deus, e ele quer nos ensinar a depender dele. e muitas vezes nós queremos fazer a igreja ser boa e dar tudo certo, e nos esquecemos de que nada dá certo se Jesus não abençoar. É por isso que Jesus diz, até quando eu vos sofrerei? Jesus acabava, acabara de conversar com Moisés e Elias sobre a sua partida, e ainda tem problema para resolver. Nós precisamos depender de Jesus. Ele expulsa o demônio. A A.W. Tozer diz que a melhor coisa que nós podemos fazer é não sair de perto do pastor. Longe do pastor, a gente erra muito. A melhor forma de acertar é andar junto com o pastor. E o pastor é Jesus. Segundo problema. Aí Jesus, então, faz uma profecia. Ele diz, olha, nós vamos para Jerusalém, lá o filho do homem vai ser preso, vai ser maltratado e vai ser morto. E o texto diz que os discípulos não entendiam. Não entrava na cabeça deles que aquele homem que eles acabaram de perceber que era Deus poderia sofrer na mão dos outros. Os gregos diziam que a divindade é impassível. A divindade não sofre. Mas o Evangelho diz que Deus, em Cristo, sofreu por nós. E aí, ele diz, ele repete, ele diz de novo, e os discípulos só vão entender depois da ressurreição. E, às vezes, acontece isso com a gente quando lê a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Como é que a gente interpreta? Se o teu irmão pecar contra ti, vai falar mal dele para os outros. É assim que a gente faz. É dessa forma que a gente interpreta. E esse é só um exemplo. Um exemplo comum. Muito comum. É claro que aqui na segunda igreja não acontece isso só lá em Goiânia, Anápolis, porque é a região que acontece essas coisas. A gente fala mal do irmão quando a gente devia ir lá conversar com ele. E a gente faz mais. A gente busca aliados para o nosso exército. Aí uma irmã teve um problema com outra na igreja por causa de namorado. Essas coisas acontecem, é normal. E vieram conversar comigo. Chamou a irmã. Vieram as duas. Pastor, o senhor tem que repreender a fulana porque ela está falando de mim. Está enfiando a colher de pau dela no meu namoro. E eu falei, então está. Eu vou conversar com ela. Mas o que vocês estão esperando que eu converse com ela? Ah, o senhor tem que chamar a atenção dela aí? Mas a Bíblia diz que como pastor eu sou o ministro da reconciliação. Então, se eu for conversar com ela, o meu propósito é reconciliá-la com vocês. Qual que vai ser o ânimo de vocês quando eu trazê-la para a gente conversar sobre esse problema aí com o namorado? Vocês querem o perdão e a reconciliação? Ou vocês querem jogar lenha na fogueira e brigar com ela? Vocês querem que o pastor seja o aliado de vocês, mais um no time? Ou vocês querem que eu seja alguém que vai ajudar a resolver o problema? Porque, às vezes, é isso que a gente faz. A gente vai conversar com os outros para aumentar o caldo, para alistar pessoas para a nossa causa. E aí, quando o assunto chega lá no gabinete pastoral, é mais que um abacaxi, é outra coisa. E haja santidade pastoral para resolver essas coisas depois que elas tomam conta da igreja inteira. Eu me lembro que uma vez surgiu uma fofoca na igreja, e essa fofoca começou a dar prejuízo. E aí, o pastor foi lá no púlpito e disse, a partir de hoje, o conselho está chamando algumas pessoas para uma conversa. Não disse quais, não disse quantas. Uma semana depois, ele me chamou. O que você sabe sobre essa questão? E eu falei assim, não sei nada. Então, cala a boca, e nós não conversamos. Depois eu soube que o negócio era feio. Mas o pastor teve que procurar o fio da miada até descobrir quem tinha sido o primeiro a falar aquilo de uma certa pessoa, e aquilo era mentira. Foi uma das melhores ações do conselho da igreja que eu presenciei na minha vida. Mas isso não precisa acontecer. Então, o Senhor Jesus fala, e nós não prestamos atenção. Ele fala que Ele pagará o preço dos nossos pecados. E quantas vezes nós abraçamos a culpa? Quantas vezes nós não confessamos os nossos pecados? Quantas vezes nós não participamos da ceia porque é um pecado não confessado que eu não quero confessar. E eu fui pastor de um senhor que Ele não participava da ceia quando Ele via que os pecadores participavam. Ele olhava assim, disse, aquela irmã com roupa indecente tomara a ceia e eu não tomo. E a irmã foi lá e tomou, e Ele então dizia, eu não tomo. Ele deixava de tomar porque um pecador, segundo ele, estava tomando a ceia naquela noite. A Bíblia diz, examine-se e coma. A Bíblia não diz, examine o outro e não coma. A Bíblia não diz, examine-se e não coma. Só não deve participar da ceia aqueles que receberam a disciplina por parte do conselho à liderança da igreja. Por motivos bíblicos. Não porque eu não quero confessar o meu pecado. Ouça o que o Senhor Jesus está dizendo. Terceiro problema. Então, os discípulos começam a conversar, eu sou o maior. E o outro diz, não, eu sou o maior. Não, eu que sou o maior. Aí Jesus pega uma criança, põe no meio e diz, ninguém de vocês é o maior. Sejam como essa criança. Às vezes, as coisas vão tão bem na igreja, e as coisas vão dando tão certo que a gente começa a achar essa igreja... nós somos a igreja. E aí nós paramos de pregar o evangelho e começamos a pregar a nós mesmos. É claro que a comunhão da igreja é uma benção. É claro que o cafezinho no final do culto é mais do que cheiroso, é saboroso. É claro que a pescaria com os irmãos no feriado da Páscoa não pode deixar de lado. Mas nós precisamos aprender a tomar cuidado quando começamos a achar que nós somos melhores do que os outros. de que entre nós tem gente maior e gente menor. O grande problema da celebração da ceia em 1 Coríntios era exatamente o fato de que na igreja haviam pessoas que menosprezavam os outros por acharem que elas eram inferiores. E aí comiam tudo da festa do amor e quando as outras pessoas chegavam eles passavam fome na igreja e tinha gente que ficava até embriagada na igreja. Jesus mostra para nós que o nosso critério não é comparar uns com os outros. O nosso critério é Jesus. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não perante o irmão da roupa vermelha. Não perante o irmão do cavanhaque. Não perante o irmão do carro do último modelo ou do irmão que coleciona calhambéque. Não. Não é do mais antigo e nem do mais rico. Não é da família maior e nem do mais carismático. Tudo na igreja está em torno de Jesus. E a Bíblia diz sejamos humildes porque nenhum de nós merecia estar aqui. Todos estamos aqui por causa da graça de Deus. Então, ele diz em último lugar o quarto e último problema. Aí João fala assim ó mestre, tinha um cara falando do senhor ali pregando o evangelho mas como ele não é dos doze eu disse para ele nananina não, pare de falar. Não pregue. E o senhor Jesus disse para ele para com isso. não é porque ele não faz parte dos doze que ele não faz parte do meu time. E às vezes nós achamos que porque não é presbiteriano então não está no céu. Porque é batista então não está no céu. Porque não é assembleano vai na rabeira. e nós nos comparamos com os outros e sempre achamos que doutrinariamente somos melhores. Nós presbiterianos também fazemos isso muitas vezes ao defender com veemência as nossas doutrinas mas nos esquecemos de que nós presbiterianos não somos donos do evangelho. É o evangelho que é dono da gente. Não somos nós que temos a melhor doutrina. Quem tem a doutrina é Jesus e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós erramos não conhecendo nem o poder e nem a palavra de Deus. Não é para conhecer o poder e não conhecer a palavra. Não é para conhecer a palavra e não conhecer o poder. Eu dei aula no seminário neopentecostal uma vez e aí eu falei de cabeça de memória as referências bíblicas de João sobre o Jesus eu sou. Aí o irmão falou assim puxa pastor se o senhor dá aula assim de memória eu fico imaginando os membros da sua igreja. Eu falei são iguais vocês. Tem dificuldade de ler a Bíblia do mesmo jeito. Tem dificuldade de orar do mesmo jeito. Tem dificuldade do mesmo jeito. Agora a gente leva a sério o estudo. A escola dominical está lá. Funcionante e operante graças a Deus. Mas nós não somos melhores do que os outros. E a palavra de Deus não está restrita ao presbiterianismo. Nós somos uma igreja dentro da igreja do Senhor Jesus. Temos visões peculiares e particulares a respeito desta e daquela doutrina. Mas no final das contas tanto os presbiterianos quanto os batistas quanto os assembleanos quanto quem quer que seja vão comparecer diante de Deus e responder sobre como ensinou e como viveu o evangelho de Jesus. Por isso então Jesus diz para eles não proíbam. Ele está falando de mim. E se ele está falando de mim Jesus Cristo ele está fazendo o certo. Não é porque ele não está aqui que ele não está fazendo o certo. Quando Deus quando Moisés reclamou que o cargo dele estava pesado e Deus diz escolha 70 homens. Moisés foi lá e separou 70 homens para serem os anciãos de Israel. E no dia lá da posse da diplomação só tinha 68. Dois faltaram. Será que acordaram tarde? Será que a esposa ficou se periquitando mais que normal na frente do espelho e atrasou o marido? Será que no meio do caminho eles viram um cachorro machucado e foram cuidar dele? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que eles não estavam lá. E aí quando Moisés fez a cerimônia lá eles começaram a profetizar 68 profetas. E aqueles dois que não estavam lá estavam lá no meio do acampamento de repente estavam correndo atrasados para ver se chegavam lá no meio do acampamento eles começaram a profetizar. E a Bíblia diz o nome deles. Eu anotei em algum lugar aqui, já passou batido. Eles não deixaram de receber a bênção porque não estavam lá uma vez que eles já tinham sido escolhidos por Deus. Quem já leu aquele livro Reavivamento na África do Sul? lá conta-se a história de muitos milagres que aconteciam lá em Mapo Mule em 1966 mais ou menos. E o pastor era muito tradicional. O culto era de uma igreja reformada holandesa que alguns dizem que é muito, mas muito mais conservadora que a IPB. Então, a liturgia dele não mudava. e quando o reavivamento começou a acontecer, ele não mudou nada na liturgia, mas ele falava assim, se alguém quer acertar a sua vida com Deus, após o culto, eu vou orar com você. E aí, muitas pessoas acertavam a vida com Deus e eram curadas só pela oração para acertar a vida com Deus. Mas, de vez em quando, a coisa acontecia no meio do culto mesmo. Certa vez, ele disse de novo, se você quer acertar a sua vida com Deus, espere a mim após o culto e eu vou orar com você. Entrou no culto uma moça que tinha um tumor no quadril, um tumor de um cheiro horrível, muito doloroso, e ela foi trazida para que ele orasse por ela. E ele pediu, então, olha, se você quer acertar a sua vida com Deus, após o culto eu vou orar com você. No meio do culto, o tumor dela explodiu. E aquele cheiro horrível tomou conta do templo. Ele disse que viu pessoas pulando para o lado na hora em que isso aconteceu porque manchou, sujou o banco lá todinho. No dia seguinte, não tinha nem cicatriz no quadril da mulher. Ele não pôde nem orar com ela. Uma outra vez, ele foi pregar em um lugar e as pessoas e as pessoas sabiam que onde ele pregava acontecia milagres, então, resolveram levar cegos para que ele orasse por eles após o culto. E no meio do caminho havia uma caminhonete lá na África carregada de gente, não cabia mais ninguém dentro daquela carroceria da caminhonete. Aí eles viram uma mulher cega. E alguém perguntou assim, quem pode descer para a gente levar essa mulher para o pastoêlo orar por ela? Nessa hora, ninguém desce. Eles são brasileiros nessa hora. Ninguém desce. Ninguém desceu e a mulher cega ficou lá no meio do caminho, na beira do rio. Eles foram lá. Após o culto, o pastor orou com as pessoas que iriam acertar a vida com Deus e onze cegos voltaram a enxergar. Os habitantes daquela caminhonete falaram assim, vamos lá buscar aquela mulher. E foram correndo. quando eles chegaram lá, ela estava vendo. Não precisa estar no lugar para Deus fazer. Não precisa de nós para Deus fazer. Não precisa desta ou daquela denominação para Deus fazer. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos servir a Deus. Nós é que dependemos da sua graça. Os presbiterianos também. Então, Jesus diz para eles, não proíbam. Façam seu trabalho. Deixa eles fazerem o deles. Lá na glória vai ser tudo irmão. Porque Deus não tem sobrinho e nós não temos primo. Ainda que tenha uma denominação que gosta de falar que a gente é primo deles. Não somos, gente, somos irmãos. E lá no céu vai ser uma festa só, porque lá tudo vai ficar resolvido. Então, eu quero terminar esse irmão dizendo o seguinte. Meus irmãos, lembrem-se de que há lutas na igreja que a gente não consegue fazer. E quando a gente não conseguir fazer, a gente precisa ir a Jesus e perguntar e pedir, Senhor, o que aconteceu? Onde que a gente precisa consertar? Lembre-se de que o Senhor Jesus traz a sua palavra e você a ouve. Preste atenção. preste atenção na Bíblia que você lê. Guarde no coração é o que a palavra diz. Cuidado com o orgulho. E nós que somos presbiterianos temos uma quedinha para esse pecado. Oh, Deus predestina e elege, então, nós somos os melhores dos melhores. E não é. Ninguém merece a predestinação. ninguém foi eleito porque fez a melhor campanha. Todos fomos eleitos porque Deus nos amou na eternidade. Cuidado com o orgulho. Não deixe ele subir a ponta do seu nariz. E por último, lembre-se de que nós não somos os únicos. Tem mais. Tem muitos mais. Tem muito joio crescendo por aí, mas também tem muito trigo crescendo por aí. Às vezes nós achamos que o mundo é mau e nada mais pode ser feito. Não. A graça continua sendo derramada e ela está sendo derramada aqui, nessa igreja.